E eu quero até trazer pra vocês uma menção do presidente Lula, que afirmou numa entrevista à Rádio Vitoriosa de Uberlândia, Minas Gerais, que não tem um candidato à sucessão do comando da Câmara dos Deputados. Ele diz que isso é uma responsabilidade dos parlamentares. Vamos acompanhar. O presidente Lula, o presidente do Brasil, não tem candidato a presidente da Câmara. A presidência da Câmara é da responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais. A presidência do Senado é da responsabilidade dos senadores e dos partidos políticos que compõem o Senado. Ao presidente Lula, cada responsabilidade de tratar bem qualquer que seja o presidente, porque o presidente da Câmara, do Senado, não precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa deles. Então, eu sempre tratei com respeito e é assim que eu espero que a Câmara eleja o melhor, que o Senado eleja o melhor, para que a gente tenha dois anos de governo muito, muito, muito virtuoso a partir do ano que vem. Alangani, pelo jeito o governo federal aprendeu com o passado, né? Porque quando a presidente Dilma Rousseff decidiu apoiar alguém, a gente viu o caminho que deu. Aliás, eu estava até lembrando aqui que o Dávila falava muito isso, né? Se você quiser fritar um candidato, você peça o apoio explícito do presidente da República, né? É a forma de enterrar o seu candidato. A gente viu isso no caso do grande Severino Cavalcante, tá certo? Que deu ali um nó tático em todo mundo e virou presidente da Câmara dos Deputados. É claro que eu estou sendo irônico aqui. Mas é verdade, o presidente Lula é um político experiente, um estrategista. Ele sabe muito bem disso. Então ele não quer queimar nenhum nome. Então ele faz aquele apoio muito mais de bastidor do que de holofote. Ô, Segreira, você tem uma pergunta para o Zé? Queria, sim, perguntar. Maria, você mencionou agora, o Central não tem poder suficiente. Ele tem que ou conta com o apoio do governo ou conta com o apoio da oposição. Tem algumas tentativas de contar com o apoio dos dois. O que sabemos, isso não vai prosperar. Para onde você acha que vai a maior preponderância? Para buscar o apoio do governo ou buscar o apoio da oposição? Por enquanto, a tendência é buscar apoio dos dois lados, viu? E como é que está sendo feita essa costura? Através da distribuição dos cargos da mesa diretora. Ser integrante da mesa diretora gera poder, é muito importante. Tem cargos especiais de assessoria, verbas especiais, algumas até ilimitadas, né? E um carro à disposição. Deputado não tem carro e motorista, não, mas integrante da mesa diretora tem. Então existem prerrogativas. E isso melhora muito para o partido. Então, assim, os cargos na mesa diretora, que são muitos, as presidências de comissão, tudo isso está em jogo. O presidente da república não pode apostar sem ter a certeza da vitória. Porque uma derrota pode significar a ruína de um presidente da república. Fica ingovernável e com a possibilidade de um impeachment. Esse é o poder do presidente da Câmara. Agora, voltando aqui à história do Centrão, é porque o Centrão está mesclado em vários partidos políticos, né? Então ele reúne essa massa ali do meio. E o deputado e o senador, ele não vota por simpatia, porque achar que o outro faz isso, faz aquilo. Ele vota para saber qual será o poder dele no futuro. Então a tendência é de união. Porque ficar fora da mesa diretora e dos cargos das presidências das comissões é um risco muito grande. O PL caiu nessa armadilha no Senado Federal e se deu mal. Lançou o Roberto Marinho, o senador... Rogério Marinho. Rogério Marinho e ficou sem vice-presidência do Senado, sem secretaria e sem a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Se tivesse apoiado o atual presidente, Rodrigo Pacheco, e ficando com a vice-presidência e com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, estaria mais forte e mandando politicamente no Senado. Agora, Zé, eu quero aproveitar que você tocou nesse assunto do Senado, porque ali eu acho que a situação está um pouco mais cristalina, né? Inclusive a bancada do PDT manifestou o apoio a Davi Alcolumbre para a presidência em 2025. Essa nota foi assinada pelo presidente da Legenda, o André Figueiredo, que disse que Davi Alcolumbre tem comprovado a capacidade parlamentar de gestão e de liderança. Eu acho, né, Zé, que é um pouco diferente do que a gente está acompanhando na Câmara. É, exatamente, é diferente. Para você ter uma ideia, o Davi Alcolumbre funciona como líder informal do governo no Senado. É ele que faz a articulação e conversa com a oposição. Para a oposição, o interesse, primeiro, é não perder mais os cargos importantes. Então, o PL terá vice-presidência do Senado e presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje está com Alcolumbre. É um poder importante. Por outro lado, o PL vê nele a possibilidade de autonomia do Congresso Nacional para encarar o Supremo e até a possibilidade de abertura de um processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei sabendo de um bastidor muito interessante. O Renan Calheiros nunca engoliu aquela derrota por Davi Alcolumbre, né? Seria ele o presidente do Senado, entrou Simone Tebet e acabou que todos foram para o Davi Alcolumbre, que colou-se na mesa lá e não saiu e tal. E aí, o grupo do MDB encomendou uma avaliação ali para saber se poderia voltar com esta vingança guardada no freezer. Renan e aliados ali do MDB. Se houver um nome que tenha, vamos dizer assim, a possibilidade de ganhar, qualquer que seja ele, do Alcolumbre, o MDB e esses velhos lá apoiariam, mas não encontrou ninguém, não. Então, portanto, o Alcolumbre continua firme e forte aí para ocupar a presidência do Senado Federal. Ele é de um estado que tem, todo o estado deve ter ali 1 milhão e 400 mil habitantes. O Amapá, um ex-território, é muito pequeno. É, o território é pequeno, mas a capacidade de articulação de Davi Alcolumbre é gigantesca, né, Gustavo Segret? Absoluta. Ninguém pode negar que ele é um nome conhecido, já teve a presidência, tem uma participação muito ativa na Comissão de Constituição e Justiça e é uma das pessoas que certamente serão consideradas. Agora, ficou interessante esse comentário de ser que sempre tem esses bastidores aí de um nome que possa ter a possibilidade de vingança por causa de Renan Calheiro. Aqui é novela atrás de novela, episódio atrás de episódio e sempre pode mudar alguma coisa. Fala, Gani. É, Davi Alcolumbre se tornou uma figura muito poderosa no Senado Federal. Veja, não é fácil derrotar Renan Calheiros. Renan Calheiros, se eu não me engano, o Zé me corrija aí novamente, que é o melhor articulista de bastidor de Brasílias. O Renan Calheiros teve a presidência do Senado por duas vezes, né, e ele derrota ali algo que, alguém que tinha o clã ali, né, o controle do Senado. Ali ele se torna muito poderoso. A partir dali, vem o Rodrigo Pacheco. Diga-se de passagem, Davi Alcolumbre é o grande fiador da candidatura de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco assume a presidência do Senado, mas dizem as más línguas que ele manda mais do que Rodrigo Pacheco. Aliás, preside a CCJ, que é uma comissão muito importante. Mas nos bastidores articula muito. Então, tudo indica que Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado. Em relação a impeachment de ministro do Supremo, eu duvido muito que ele coloque em votação Davi Alcolumbre. Para mim, faz parte mais aí de um establishment do que alguém oposicionista. Mas é claro que tudo isso pode mudar diante de circunstâncias e pressão.